Será que o pai da Ravenna é tão poderoso quanto ele aparenta ser? Muitos de vocês devem conhecer o personagem pela animação clássica dos Jovens Titãs. Lá no início dos anos 2000, ele chegou até mesmo a lutar contra a Liga da Justiça, no filme Liga da Justiça vs. Jovens Titãs. Em ambas as animações, o Trigon demonstra ser uma entidade de extremo poder que controla a vida e a morte, e também o próprio inferno. Na real, a sua dimensão infernal, né? A DC na Marvel existem várias dimensões infernais. E o Trigon, aqui na DC, é um rei, cara, de uma dessas dimensões. Pois é, ele é um demônio interdimensional super poderoso. Mas por acaso você sabia que nos desenhos ele foi extremamente enfraquecido para que os personagens tivessem alguma chance contra ele? Fica aí que eu vou te mostrar qual a real extensão dos poderes e as forças do Trigon. Um dos demônios mais poderosos de todos os quadrinhos. Um demônio de nível ameaça multiversal. Número 1. Destruiu Azarath. Azarath era uma dimensão paralela aonde pessoas eram levadas para abandonar os caminhos mundanos e viver uma vida de paz. Lá era um verdadeiro paraíso. Era uma sociedade mística que eventualmente decidiu expulsar toda a maldade que havia em seus corpos e lançá-lo para fora daquele lugar. Porém, toda aquela maldade se concentrou em um único ponto, gerando assim um demônio de imenso poder, o próprio Trigon. Com o tempo ele foi acumulando poder e algumas decisões erradas também dos próprios líderes de Azarath e da Ravenna, a filha do Trigon. O próprio Trigon conseguiu separar o véu entre as dimensões e assim invadir aquele reino. Mesmo que a cidade fosse comandada por grandes magos e feiticeiros, nenhum deles teve poder o suficiente para deter o demônio Trigon e as suas hordas de demônios. Nem mesmo os jovens titãs que tentaram intervir foram capazes de fazer qualquer coisa. Esse então foi um dos primeiros e maiores feitos do Trigon, né? Derrotar Azarath e também os jovens titãs. Número 2, destruiu planetas com seu poder ocular. Destruir pequenos mundos não é nada perto do total poder do Trigon. Ele, em uma pequena demonstração de poder, foi capaz de destruir um planeta inteiro, apenas com as rajadas oculares nomeadas de Olhar da Morte. E de fato, isso foi apenas uma pequena parcela de tudo que o Trigon é capaz de fazer, cara, como vocês vão ver ao longo desse vídeo, destruir planetas. Chega até mesmo a ser um dos seus feitos mais fracos, se olharmos para ele como um todo. Número 3, foi dito ter o mesmo nível que o espectro. Durante a crise nas infinitas terras, fomos apresentados a um personagem conhecido como Monitor. Houve muitas mudanças no personagem desde aquela época, Mas algo que sempre ficou estabelecido é que o Monitor era o responsável por monitorar todo o multiverso. Ele, inclusive, conseguiu reunir os principais heróis de todas as terras restantes para bater de frente com o Anti-Monitor e, assim, salvar o multiverso de matéria. Então, sendo capaz de acompanhar o multiverso infinito de maneira constante, é claro que ele conhece os níveis de poder dos seres que compõem esses universos. E no seu computador, ele mesmo acredita que o Trigon tem o mesmo nível de poder que o espectro. E se você não sabe, o espectro é dito ter uma parcela dos poderes da presença que é o deus criador de todas as coisas no universo da DC. O espectro é a representação da ira divina. E na sua potência máxima, o espectro já bateu de frente contra o próprio Anti-Monitor, além também de ter lutado contra seres como um dos avatares do Darkseid, Lordes da Ordem, Lordes do Caos, e tem feitos de nível multiversal, cara. É no mesmo nível de poder ali do Vingador Fantasma. Então, o Trigon é, no mínimo, capaz de fazer feitos de graus semelhantes a esse do espectro. Cara, se igualar ao espectro, não é para qualquer um. E se o Trigon está nesse nível, o bicho é sinistro. E vocês verão realmente a prova disso ao longo desse vídeo. Feito de número 4, o Trigon é potencialmente onipotente. Apesar de ser, de fato, extremamente poderoso, o Trigon nunca foi tido como onipotente ou coisa do tipo. Mas no início das histórias dos Jovens Titãs, a Ravenna, que é a filha do Trigon, estava apresentando o perigo que o seu pai representava e como ela era uma peça fundamental para que o Trigon concluísse os seus planos. O objetivo desse demônio interdimensional era absorver o poder da Ravenna e então utilizar a sua conexão com a Terra para poder invadir o planeta Terra. A Ravenna teve uma visão do que iria acontecer caso o Trigon unisse o seu poder ao dela. Ela viu a Terra sob as mãos do demônio e afirmou que o poder do Trigon seria infinito. Nada poderia pará-lo se isso acontecesse. A Ravenna é muito poderosa e tem um conhecimento mágico muito amplo. Então ela afirmar que o seu pai teria poder infinito não é pouca coisa não. Ela provavelmente não disse isso da boca para fora. E o poder infinito, ele praticamente beira a onipotência ou é a própria onipotência. Então sim, o Trigon pode conseguir chegar nesse nível de poder se ele conseguir alcançar os seus objetivos de se fundir com a Ravenna e vir para o planeta Terra. Número 5. O Trigon é um conquistador de universos. Após o seu nascimento, o Trigon não perdeu muito tempo e aos poucos ganhou a sua fama de conquistador. Foi dito que com um ano de idade, ele governou o seu próprio planeta. E aos 6 anos, ele destruiu esse planeta e governou toda a sua dimensão aos 30. Junto com todos os bilhões de planetas que nessa dimensão existiam, o universo agora era o seu parque de diversões. Trigon não se contentou apenas com isso e partiu de realidade em realidade, aumentando o alcance do seu reino e dominando novos mundos. Muito disso era utilizando seus filhos como catalisador para chegar na dimensão desses mundos que ele desejava. A Terra foi poupada desse destino graças a Ravenna, que não seguiu os passos dos seus irmãos e conseguiu, com a ajuda dos heróis da Terra, impedir o Trigon. Mas não temos a vez que ele absorveu almas de um universo inteiro. Como eu venho falando ao longo desse vídeo, Trigon é um conquistador de mundos e dono de uma dimensão infernal própria. Mas ele não apenas destrói ou conquista mundos para se divertir. Ao fazer isso, ele aumenta sua influência e principalmente o seu poder. Em uma ocasião, ele até mesmo foi capaz de absorver todas as almas de um universo inteiro que ele havia conquistado e afirmou que estava ficando mais forte nesse processo. Com esse aumento de poder, ele estava conseguindo quebrar as paredes dimensionais que separavam seu universo da Terra. Os Titãs conseguiram deter o personagem, mas imaginem o quanto imensamente poderoso ele ficaria caso tivesse sucesso. Próximo feito, ressuscitou Zauriel. Manipulação de almas parece ser um dos poderes que Trigon mais domina. Já que em uma outra oportunidade, ele fez algo tão difícil quanto roubar almas de um universo inteiro. O Vingador Fantasma foi posto em juramento pela presença para se redimir dos seus crimes. E para julgar o Vingador Fantasma, estavam reunidos os piores seres existentes. Dentro deles estava Trigon, que ministrava o julgamento. Durante a conversa do Vingador com seus juízes, Trigon ressuscita Zauriel, antigo anjo guardião do Vingador Fantasma. Então Trigon, além de conseguir manipular almas mortais, ele pode trazer de volta a vida. Ele pode também trazer de volta a vida de seres angelicais contra partes diretas de demônios como ele. Zauriel até mesmo afirmou que agora pertencia ao Trigon e que ele lhe mostrou os erros que Zauriel havia cometido no passado. Próximo grande feito do Trigon, Ameaça o Vingador Fantasma. Sendo um ser tão poderoso quanto Trigon, é claro que ele teria que lidar com ameaças igualmente poderosas, principalmente ameaças divinas, já que ele é uma ameaça demoníaca. Mesmo tendo conquistado diversos inimigos, o Trigon não se amedronta, nem mesmo quando esse inimigo é um servo direto da presença, o Deus criador da DC. Durante um dos seus encontros, Trigon ameaçou o Vingador Fantasma e ambos quase que chegaram a ter um combate. E depois, em uma outra ocasião, o Vingador Fantasma foi até a dimensão infernal do Trigon e se encontrou com os seus filhos, que alertaram para o Vingador Fantasma ter cuidado. Pois, se o Vingador Fantasma caísse nas profundezas daquela dimensão infernal, nem mesmo a própria presença, que é o mais poderoso ser da DC, poderia tirar o Trigon daquele local. Isso mostra que o Trigon estaria em pé de igualdade ou superior ao próprio Vingador Fantasma. E naquele local ali, nem a presença teria poder sobre o Trigon. O que é algo considerável, levando em consideração que o Vingador Fantasma, em sua luta contra o Espectro, tinha a capacidade de destruir toda a existência se continuasse lutando. Então, é uma luta entre os dois, poderia sim gerar danos irreparáveis para todo o multiverso da DC. Próximo grande feito, bateu de frente com o Mr. Spirilix. Mr. Spirilix é um duende da quinta dimensão e um dos maiores manipuladores da realidade dentro dos quadrinhos da DC. É uma das poucas entidades capazes de falar diretamente com o leitor dos quadrinhos, quebrar a quarta parede e até mesmo manipular a sequência de quadros dos quadrinhos em si. E quando o Coringa foi capaz de ter 99% do poder do Mr. Spirilix, o Coringa foi até mesmo capaz de afetar o Espectro. Mesmo assim, na realidade de Injustice, os dois entraram em combate e estavam equiparados em níveis de poder. Os dois estavam realmente em pé de igualdade e a luta entre ambos estava distorcendo a existência. Trigon e o Mr. Spirilix, com esses níveis de poderes que eles possuíram, podem sair lutando por aí a qualquer custo e a qualquer momento não. Isso pode destruir a realidade. Essa luta deles só acabou por conta da interferência do Senhor Destino, que conseguiu selar os dois personagens. O fato do Trigon se igualar seres da quinta dimensão o coloca acima de seres como os antigos ou os novos deuses, entidades cósmicas menores e lordes da ordem e do caos. Feito de número 1, ameaçou a própria presença. Como se não bastasse ameaçar o Vingador Fantasma e lutar contra o Espectro ou Mrs. Spirilix, o Trigon até mesmo ameaçou a própria presença, o Deus criador de tudo na DC, como eu já disse antes. Isso aconteceu também quando a presença criou o tribunal para julgar se o Vingador Fantasma era digno de ser perdoado. Como o teste foi um completo fracasso, a própria presença precisou intervir, aparecendo na forma de um cachorro na qual ele geralmente aparece. Nesse momento, o Trigon toma a dianteira e chama o criador de tolo por estar em sua presença, longe dos anjos que o protegem. O que dá a entender que o único motivo do Trigon não atacar o céu é por conta do exército inumerável de anjos que protegem o céu e o criador, a presença. E nesse momento, o Trigon ainda parte para cima da presença e infelizmente não sabemos como que foi essa luta dessas entidades poderosíssimas. Só temos noção de que Trigon retornou para a sua dimensão natal e a presença depois retornou aos céus. Nessa ocasião, essas páginas dos quadrinhos não mostraram esse momento. Mas a gente entendeu, cara, que o Trigon só não invade o céu e derrota a presença, no caso, tenta derrotar a presença, porque lá está cheio de anjos e arcanjos protegendo o criador. Caso o Trigon tivesse o mesmo número de servos, cara, tão poderosos quanto os anjos e os arcanjos, talvez ele tentaria sorte. Mas aí, quer saber mais sobre os vilões da DC Comics ou da Marvel? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui qual próximo personagem você quer ver os feitos que eu trago aqui para vocês. Valeu!